Soldado Entre quatro paredes Vestido de soldado Pois é assim que nela brinco Estude a paixão Fazendo bater Desparada sem coração Alucina e fascina Frente a frente, cara a cara Com a sua seleção Não é mole não É neste momento Que pra minha companheira amada Vestido de soldado Então Soldado, soldado Agora eu serei Seu soldado Soldado, soldado Sempre serei Seu soldado Soldado, soldado Agora eu serei Seu soldado Soldado, soldado Sempre serei Seu soldado Ela me disse que pra ter como viver do seu lado Tem que ser com pelo menos 34 paredes, vestido de soldado Pois é assim que nela vem, surge a paixão Fazendo bater, disparar seu coração Alucina e fascina, frente a frente, cara a cara Sua seleção, não é nóis não É neste momento, que pra minha companheira amada É visto de soldado, então Soldado, soldado, agora eu serei o seu soldado